Ganhamos! Conseguimos a vitória que era o nosso evento principal. Bandei na cabeça. Mais 3.000 com SMT equipado. Buscador de corações. Puxa a equipar ela. Caralho, foi muito boa essa aí que eu pensei que eu ia perder. Eu tinha certeza que eu ia perder. Não sei aonde que vai rumo esse negócio. Aonde que é? Aqui na barra de... Na barra de força vai ser o alien. Eu tenho que apertar pra ligar essa birosa? Esqueci não. Eu tenho que apertar pra ligar. O que é isso? E aí, Tony Boy? Beleza? Tranquilo, cadê o negocinho? Não tá aqui, tem que ficar dentro do braço, né? Ah, não tá ali, mas não. Beleza! Beleza! Ai, tem vontade de peidar, gente. É ranqueado. Eu tenho aqui tu já, não? Acho que não, né? Não lembro. É isso aí, ó. Esse aqui é o nível do cara? 261? Meu uau, meu uau, meu uau, meu uau. Não, eu sou mestre, mestre 3. Ah, eu sou mestre 3. Mestre 3, tô jogando com essa arma horrível aqui. Oi? Quem não saiu? Uhum. Damasco? Tá bom. Nem sei qual que é a arma dessa temporada, gente. Não lembro. Grau. Pega no grau. Não, damasco não. Acho que não. Sei lá. Peguei todos os dragão. Nem sabia por aqui. Peguei todos os dragão. O damasco eu nunca peguei, não. Acho que não. O damasco é feio, hein? O damasco é feio, hein? O diamante... Nem sei como é que tá no completão aqui. Tem de torneio e ter um de poder? Que porra é essa? Não entendi nada. Mi uau, mi uau, mi uau, mi uau. Glock oficial. Quem que é o Glock? Não faço nem quem é o Glock. Como é que eu vou saber que é oficial ainda? Não é? Quero ver como é que funciona esse negócio de ver atrás da parede, hein? Ver com o coração. O coração das cartas. Eu não sei bem o que que é isso aqui, meu, mas eu não sei... O que que é isso aqui? Não sei, gente. Legal. Só oapeiro testa. Não sei nem mesmo. Caramba, morreu a mira Caramba, morreu a mira Ah, melhorou a mira com esse negócio Nossa, tomei um tiro duplo aqui Pode adicionar aí Nesse passeio Enemie contact Target down Contact com o inimigo Caramba, tinha um maluco ali Esse maluco tinha saído daqui já Ah, eu errei todos os tiros Sniper Sniper Target down Caramba, melhorou a arma Caramba, é tão ruim essa arma Melhorou assim Contact com o inimigo Contact com o inimigo Caramba, eu errei ? Jove em inline Virou 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 o joego Caramba, o cara tá do outro lado Fala aí, Icaru! Objetivo quase completo, mantenha-lo. Fala aí! Ah, para pegar! Enemio, contacto! Fala aí! 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 UAB spotted. A CIDADE NO BRASIL . 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 Se inscreva no canal. 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 Peguei a arma. Se inscreva no canal. 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 E aí